Em Pato Branco, torcedores compareceram à Praça Presidente Vargas. Um telão foi montado para acompanhar o jogo do Azul Espato Branco diante do Bahia. O primeiro jogo da terceira fase da competição. O time do Sudoeste teve que viajar quase 3 mil quilômetros para o confronto. Jogo em Salvador, no estádio da Fonte Nova, com 12.300 torcedores. O Bahia teve mais posse de bola durante todo o jogo e tentou criar as chances. Mas a defesa montada pelo técnico Fabiano Daiti deu resultado. O Bahia teve mais de 10 finalizações durante o jogo. E um susto nesse lance, quando Matheus Davó foi empurrado por Salazar dentro da área. A arbitragem mandou seguir. Nesta fase da competição, não existe o árbitro de vídeo. Na reta final de partida, o técnico do Bahia, Guto Ferreira, mexeu no time. Mas os baianos não conseguiram superar a meta do goleiro Caio. Final de jogo, Bahia 0, Azul e Esparto Branco também 0. O sentimento de estar vivo para o jogo da volta, que era o principal objetivo. E o segundo objetivo, estar vivo, enfrentando uma belíssima equipe, uma grande equipe, que é o de Bahia. E fazer, propor um jogo, respeitando, sabendo as nossas limitações. Mas enfrentando e tendo coragem em alguns momentos para buscar vitória. Então, nesse sentido, a gente está satisfeito com o resultado. A gente defendeu bem. A gente fez aquilo que o professor, a estratégia que o professor trabalhou com a gente durante toda a semana. A gente fez dessa forma. E agora, só esperar para o próximo jogo. Sabemos também que o time do Bahia é um time que tem muita qualidade na parte ofensiva. O jogo da volta está previamente marcado para 10 de maio. O local ainda não está definido, porque o estádio Os Pioneiros não passou pela vistoria da CBF. O Azul está confiante para receber mais de 10 mil torcedores em Pato Branco. Quem vencer, fica com a vaga. Um novo empate levará o jogo para as penalidades. Um novo empate levará o jogo para as penalidades.